Por tua gente, tua terra e tua história Progressista por teus feitos imortais Tua independência, líquima vitória Verbena linda entre doces mananciais Salve, salve olhos d'água do Aciane Venturosa e Gaci Salve, salve olhos d'água do Aciane Venturosa e Gaci Na pátria história os teus filhos já fulguram Os alvo quer que torre Sampaio Luz E a ala jovem ciência cresce, estude és tua Por ver-te grande em terras de Santa Cruz Salve, salve olhos d'água do Aciane Venturosa e Gaci Salve, salve olhos d'água do Aciane Venturosa e Gaci Em tuas terras ofereces a fartura E tua opulente vegetação Teus rebanhos de variada agricultura A teus bravos filhos o progresso dão Salve, salve olhos d'água do Aciane Venturosa e Gaci Salve, salve olhos d'água do Aciane Venturosa e Gaci Patrimônio fostem era muito passada Da Irmandade do Santíssimo Sacramento O Auloseiro desde a origem do Auloseiro O Auloseiro desde a origem é esfadada A fulgurar da pátria no firmamento Salve, salve olhos d'água do Aciane Venturosa e Gaci Salve, salve olhos d'água do Aciane Venturosa e Gaci Que é a virgem da saúde e tua guia Sécula que te acompanha em tua história E conceda dias cheios de alegria Na escalada de tua humana trajetória Salve, salve olhos d'água do Aciane Venturosa e Gaci Salve, salve olhos d'água do Aciane Venturosa e Gaci